Eu queria uma casquinha. Pode ser. Nero aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, esse vídeo aqui é um vídeo pica, velho. É um vídeo muito da hora que a gente vai fazer. A gente vai no McDonald's e vamos falar em português com a atendente, mano. Vai ficar incrível, velho. Vai ficar show de bola. Tipo, eu vou fingir que eu não sei falar inglês, né? E vou pedir tudo em português, né? E vou... sei lá, a gente vai ver como vai ficar, né? A gente não faz ideia, né? Não tem ideia de que vai ser. Vamos só seguir a vida. Mas antes, se você não é inscrito, cara, se inscreve agora, velho. Depois desse vídeo, você vai acompanhar o canal direto aí, ó. Vídeo todo dia, 8 da noite, horário de Brasília, beleza? Já deixa o like pra ajudar na divulgação do canal. Como que vai ser o vídeo? A gente vai chegar lá e eu vou pedir... O que que eu vou pedir? A gente vai chegar lá e eu vou pedir uma casquinha. Vou falar bem assim, ó. Eu quero uma casquinha. Um pão com ovo. Tipo... Vende pão com ovo? Vende, vende. Nossa! Vou pedir um hambúrguer duplo sem queijo. Que é o Double Cheeseburger, né? Se você falar Double Cheeseburger, eu vou entender, né? E vou pedir um refrigerante médio ou pequeno. Na hora eu vejo lá. Como é que é refrigerante? Solda. Nossa, é muito diferente também. Solda. Solda. Não pensa em uma palavra. É, mas na verdade, quando você vai pedir refri aqui, você pede já o nome do refri, né? A Fanta, a Cofia, né? Então, bora aí pro vídeo aqui, que o vídeo tá da hora. Chegamos no Mac, galera. E agora vamos pra ação, né? Vamos pro drive-thru ali primeiro, né? E depois vamos lá pra janela, porque provavelmente a mulher não vai entender o que a gente fala ali no... Naquele... Pela que porra, que é naquele totem. Não vai entender o que a gente fala naquele totem. Então, vamos lá. Oi, eu queria fazer um pedido. Hello? Eu queria uma casquinha e um pão com ovo. Hello? Eu queria uma casquinha. Tô ficando nervoso. Desculpa, eu não falo muito bem inglês. Desculpa? Eu não falo muito bem inglês, inglês. Ah, você fala espanhol? Não. Ok, vim na primeira janela. Ok. Que vontade de rir, caralho. Nervoso, tá andando aqui. Oi, desculpa, eu não falo muito bem inglês. Este é o tal do Mula. Ah, eu queria um... Casquinha. 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 Ice cream? Sorvete, sorvete. É o quê? Espera, uma sec. Oi, desculpa, eu não falo muito bem inglês. Não, não inglês. Não inglês. Ah, eu queria uma casquinha. O que é isso? Ah, um sorvete. Sorvete. Não, não, deixa um pão. Hein, Deus? De chocolate. No, vanila. No chocolate. Vanila. Vanila. E um pão, pão, pão. Ok. Pão. Ovo. 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 Você disse o quê? Pão. Pão. Um ovo. Ovo. De galinha. Coca. 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 Você quer o pequeno ou o pequeno? O pequeno. O pequeno. O que mais? Você quer uma coisa? Quero chiquenitos. Oh, chiquenitos. Chiquenitos. O pequeno. Chiquenitos é frango. Você quer seis, quatro, ou cinco? Ah, quatro. Quatro. Qualquer coisa mais? E um hambúrguer. Hambúrguer. Do que? Hambúrguer duplo. Duplo hambúrguer. Hambúrguer duplo. Duplo hambúrguer. Sem queijo. Sem queijo. Então, não cheijo? Não cheijo? Não cheijo, mas duplo. Você quer dois? Duplo. Oh, duplo. Yeah. Ok. Um, vou pegar uma coisa mais. Ah, e um refrigerante. Um refrigerante. Onde? Refrigerante. Você quer coca? Sprite? Fanta? Fanta orange ou fruit punch? Laranja, laranja. Laranja. E um large? Ahn... E um small, medium, large. Médio, médio. Quanto mais? E um hambúrguer com queijo. Com queijo. Um? Um. Obrigado, desculpa. Obrigado, desculpa. Que brisa. Nossa, 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 nossa. Eu não entendi por nada Tem mostarda O que? Você quer mostarda ou tem mostarda? Normal, normal Só normal? Sim Tem uma colher? Colher, colher, colher Um colher Pro sorvete Pro sorvete Não, não, não Colher, colher Ah, colher? Colher, colher E um copo Colher, colher sorvete Copo, copo, copo de plástico Copo, copo de plástico O copo pro sorvete Pro sorvete Com licença Ah, é isso Obrigado Nossa Não, não, não Não, não Não, não, não Ah, ketchup Ketchup Obrigado Obrigado Eita galera Nossa, que eu estou muito tensa Mano, que o nick dá Então agora vamos ver se deu certo o pedido né Vamos lá O que a gente tinha pedido? A gente tinha pedido Com sorvete de café Era um pão com ovo que eu queria né E um... Um hambúrguer duplo Sem queijo Sem queijo Vamos ver Esse aqui é um cheeseburger É, hambúrguer duplo sem queijo Deu um cheeseburger É É, tu pediu um cheeseburger depois Deu um cheeseburger Um cheeseburger Um cheeseburger Simples Correto Não, é correto que não Você não pediu cheeseburger Você pediu um duplo hambúrguer sem queijo Nossa, eu pedi um cheeseburger no depois Ah, eu não ouvi É, porque eu vi pra você que falei Eu nem sei Ah, tá, tá Não sabe nem o que está fazendo Alzheimer Eu não sei o que ele pediu Ok, isso deu certo Eu estava focado na câmera É Que mais que veio aqui Veio o... McChicken, mano Isso daí já é mesmo A gente tinha pedido o Chicken Eats Que é tipo... É Nuggets É Nuggets Era pra ser Nuggets, né Se a gente tivesse falado Nuggets Lógico que ele ia não saber Acho que veio Acho que veio, sim Acho que serve mudando como o ovo Porque ele perguntou se que é de quatro Ah, é Esse aqui que eu pedi um ponto ovo Veio... Quando eu fiz o cocó lá Ele entendeu frango Ah, é Pode pôr Quando eu fiz cocó Ele entendeu frango Só que era ovo, né E veio também Um hambúrguer Hambúrguer duplo Sem queijo Entendeu, entendeu Só não veio saladinho Não é mais Entendeu E veio também Os Nuggets, né Tipo... Como eu falei chiquinitos, né Aí eu acho que... Sei lá Não deu muito Mas ele entendeu Eu falei chiquinitos E ele acho que nem que entendeu Porque ele falou Quatro, seis ou oito, né E aí eu falei quantidade E o sorvete que tá Tão derretido aqui, ó Foi bom Foi bom ter pego o copo Foi bom Foi bom Foi bom Pagabundo A gente tá pedindo Ah, pode crer Caraca, é mesmo O maior cachquinha de supermercado, velho É, bem badarowsca, né Mas o cachquinho dos Estados Unidos é badarowsca 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 É... Sprite E eu falei Fanta Falei Fanta Mas não falei nem com sotaque Tipo Fanta Falei Fanta, né E eu não entendo E falei laranja Laranja Não tem nem lá É orange, né Ketchup e mostarda Tipo eu falei mostarda Mas é parecido, né É muito parecido ketchup também Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se vocês quiserem a parte 2 Gostei com uma meta de likes aqui Eu vou pedir mil likes É uma meta alta Nunca Já não pedi essa meta? Nunca pedi Ó, primeira vez que ele tá pedindo mil likes E vocês tão participando disso Vocês vão participar do vídeo agora Pra parte 2 A gente vai fazer dentro do fast food lá Daí a gente vai tentar fazer com duas câmeras A gente vai bular ainda Como vai fazer isso, né E vamos pedir em português, velho Mas eu preciso de mil likes aí Mil likes Vai ser uma parada profissional É, e comenta bastante assim ó Faz a parte 2, beleza? E se você chegou agora Caio de paraquedas no canal Já se inscreve aí Porque esse canal é muito top Várias dicas dos Estados Unidos Então fica ligado no canal E aqui tem vídeo todo dia Oito da Noite Trabalho de Brasília Beleza? Então se não for inscrito Já se inscreva Deixa o like Que é muito importante E te vejo no próximo vídeo Valeu! Tchau!